Bom dia família com muito prazer que eu estou mais uma vez aqui no cantinho da arte para mais uma dica da semana hoje uma super dica para você família o que parece ser repetitivo é de suprema importância para vocês aí as pessoas me perguntam muito Roberto como você prepara o seu clareador como você consegue economizar tinta para tecido utilizando o clareador como que você consegue fazer a pincelada correr com mais facilidade utilizando o clareador como que você consegue dar brilho na sua pintura utilizando o clareador vou contar para vocês todo o segredo aqui hoje da pincelada como eu preparo o meu clareador em color e consigo fazer com que as minhas tintas rendem muito os meus trabalhos ficam bem mais lindos bem mais vivos uma pintura que poderia ficar opaca fica muito linda com a medida certa do clareador então família antes de iniciar nossa aula vamos agradecer a Deus por mais um momento em que aqui estamos na presença do Espírito Santo de Deus que ele possa vir reinando em minha vida reinando em sua vida levando até você trazendo até a mim muita paz que as nossas orações possam chegar até o ouvido do Altíssimo amém família o que a gente vai precisar aqui hoje nós vamos precisar de água filtrada aqui eu tenho água filtrada nessa minha xicrinha eu tenho todo o recipiente para a gente preparar o mesmo eu tenho aqui essa purpurina você pode opcionar para as duas o que você gostaria de usar vou dar opções para vocês eu tenho essa purpurina ouro claro e tem o dimensional 3D que é muito fácil vocês encontrarem aí e tenho também o branco metálico e tenho o incolor clareador né surgem muitas perguntas nos meus vídeos como que eu preparo e hoje eu vou contar para vocês como prepara e quero que ninguém saia daí quero que vocês continuem comigo até o finalzinho porque no final eu vou dar dica de como fazer de como clareador me ajuda nas minhas pinceladas vou desvendar para vocês todo o mistério que tem que não tem mistério nenhum que eu vou contar tudo para vocês aqui hoje família fiquem comigo por aí então olha só para essa nossa aula de hoje já apresentei os materiais para vocês aqui o que a gente faz a gente vai pegar o vidrinho do incolor clareador tá bom dou uma agitadinha no mesmo e vou colocar esse meu incolor olha como que ele vem grosso repara que ele vem muito grosso se você utilizar nesse ponto que ele está aqui ó você vai gastar vai ficar aquela camada muito grosseira no seu trabalho o seu trabalho ficar grosseiro vai dar um resultado bonito olha só ele vem muito grosso mesmo então aqui eu vou colocar todo o recipiente dele aqui dentro desse meu dessa minha xícara olha só espero que a imagem esteja boa para vocês aí o restinho que tem aqui na tampinha também eu vou retirá-lo e vou colocar lá olha só e hoje eu vi uma pergunta também estou vendo várias perguntas Roberto mas eu estou gastando horrores de clareador como que eu faço para gastar menos o segredo está aqui ó agora família você viu que eu retirei todo o excesso que estava no vidrinho coloquei na minha xicrinha agora vou pegar essa água filtrada e vou completar vou ter que colocar para cá colocar esse pratinho por baixo para não fazer bagunça aqui ó e vou colocar por aqui ó tá vendo nessa posição aqui de água olha só eu vou colocar essa água família é a água filtrada ou pode ser aquela água mineral olha lá coloquei até na medidinha que eu falei tá vendo olha até aqui belezinha vamos reservar para cá e vamos voltar com ele para cá agora eu vou colocar essa água aqui dentro vou colocar um pouquinho dela só até na metade e vou tampar o mesmo porque aqui dentro tem muito clareador aqui ainda o que que eu vou fazer aqui eu vou tampar e vou agitar na minha mão aqui ó porque eu quero que saia todo o restinho que está ali dentro ó então a gente vai fazer isso aqui para a gente aproveitar todo o restinho essa super dica da semana é muito importante esses vídeos é muito bom olha só ainda ficou bem leitoso repara para você ver então eu estou colocando aqui ó sem medo ó coloquei olha o tanto de clareador que deu ali tá vendo agora o que que eu vou fazer eu posso colocar uma pitadinha desse desse dessa minha purpurina para ela ficar uma pintura brilhosa olha só vou colocar um pouquinho só aqui ó uma pinceladinha olha só coloquei lá dentro olha que coisa linda que fica mas se você quiser usar só ela beleza aí você colocaria mais uma ou duas pitadinhas ali aqui eu estou mostrando para vocês o que que eu faço que eu gosto muito do resultado eu posso vir aqui agora que vai dar o mesmo tom ó esse aqui é o dimensional 3D vou colocar também um pouquinho dele as pessoas perguntam tem quantidade Roberto? não não tem é o que você achar legal então aqui ó vou colocar um um pouquinho assim ó ó uma pinceladinha gorda tá vendo? coloquei ele dentro olha só coloquei tá lá né e agora vou colocar um pouquinho desse branco metálico que eu quero meu clareador brilhoso um brilho acetinado bem bonito olha só peguei uma pinceladinha gordinha olha só e coloquei aqui dentro olha que legal que fica isso aqui então tá tudo aqui dentro vamos misturar isso aqui agora ó olha só a gente vai misturando e ele vai dando a consistência que eu preciso olha e esse brilhozinho toda vez que você for pintar que você tem que fazer você tem que agitar o seu vidrinho porque esse brilho realmente ele vai lá para o fundo e quando você faz isso aqui você consegue fazer a sua tinta render muito e a tinta rende mesmo porque vai umedecer olha só a textura e fica em forma de pingos e fica uma textura bacana aqui já vai mexendo bem para misturar essa região de dentro aqui ó olha só esses trabalhos é muito bacana eu gosto de mostrar para vocês aqui porque a gente acaba aprendendo muito eu vou pegar esse pincelzinho maior com ele eu consigo mexer melhor aqui ó porque o meu dimensional ele tá meio grosso né então aqui ó a gente mexe bem ó então família é isso aqui esse é o ponto olha só ó não fica tão aguado fica se você quiser mais grossinho você coloca só a metade da água mas esse que é o ponto legal que a minha pintura fica muito bonita e dá um resultado satisfatório eu faço essa misturinha então é tranquilo se você não quiser usar é todo esse material que eu usei para trás aqui esses dois aqui você só usa o branco metálico com as três pincelados de branco metálico com um vidrinho de clareador se você quiser usar só esse aqui você coloca só esse se você quiser usar só esse coloca só esse que eu coloquei os três porque nenhuma cor vai interferir na outra que essa aqui é amarelo e do ali é um branco metálico que vai combinar demais tá bom fica muito lindo isso então tá aqui reservadinho depois eu vou colocar no recipiente onde eu vou estar utilizando então agora vou demonstrar para vocês como que eu faço as minhas pinceladas render eu estou com essa régua aqui ó o que que eu vou fazer eu vou desenhar aqui vou riscar aqui ó dois quadradinhos ó até no seis aqui vim até por aqui afora e vou fazer ele mais ou menos assim só vocês entenderem ó fazer um quadradinho aqui a mão livre mesmo ó ó fiz isso vou fazer mais um olha só isso aqui é só para vocês perceber como que a gente trabalha com o incolor clareador aqui eu tenho o azul claro e o azul escuro olha só azul claro e o azul escuro peguei uma cor de luz e uma cor de sombra ó luz e sombra aqui eu tenho o verde claro e tem também aqui o verde escuro né então vamos fazer o seguinte ó eu vou demonstrar para vocês o seguinte vou pegar um pincelzinho aqui que eu vou estar utilizando vou fazer o seguinte eu vou pegar olha repara bem para vocês observarem aqui comigo aqui ó vou colocar até para cá aqui para vocês entenderem melhor pegar meu pratinho e se eu fosse pintar isso aqui sem o clareador eu ia pegar ó vou pegar aqui uma pincelada desse desse verde clarinho e vou fazer isso aqui ó ó colocar aqui sem clareador repara vocês verem estou sem o clareador e olha só minha tinta para mim ficou tudo ali vou até virar o pincel para ela para ela continuar vindo para mim olha só então eu fiz isso aqui ó olha só ela veio aqui eu já não tenho mais tinta ó olha só estou passando o pincel não está vindo nada para ela parou aqui ó ó tá vendo parou né agora eu vou pegar o verde mais escuro para sombra vou colocar por cima aqui ó repara que eu peguei no cantinho do pincel igualzinho fazendo o outro ó peguei no cantinho do pincel e vou vindo aqui ó olha só ó ó agora eu vou tentar virar meu pincelzinho aqui ó trazer essa tinta para cá também repara que ela só veio até ali e não tem mais nada no meu pincel olha só observaram bem a diferença agora eu vou aplicar o clareador nessa nessa daqui ó vou aplicar o clareador aqui presta atenção vocês verem ó vou pegar um pouquinho clareador e vou aplicar aqui ó ó vou me descer essa região com clareador e não gastei muito repara que eu peguei uma pinceladinha só espalhei ele bem tá vendo então agora eu vou fazer com o mesmo tom de verde só para vocês entenderam para vocês não falarem assim ah trocou de cor por isso olha peguei a mesma pincelada e vou colocar aqui na minha região aqui ó e daqui eu vou trazendo a minha tinta repara para vocês verem até agora eu não virei meu pincel ainda estou continuando mesmo ladinho do pincel olha só agora eu vou virar meu pincelzinho com a mesma pincelada olha só repara aqui o que que eu fiz aqui olha você viu até onde que a minha tinta veio ela quase cobriu todinha ficou tinta no pincel aqui quando eu posso virar meu pincelzinho igual eu fiz lá vocês perceberam né olha só praticamente eu preenchi o meu quadradinho vou pegar a mesma quantidade no mesmo cantinho aqui ó olha só peguei não peguei agora vou sombrear olha só a minha pincelada corre muito mais quando eu faço isso entendeu olha só que legal que é família então quero eu estou contando para vocês aqui o que que eu faço no meu dia a dia e aonde consegue economizar você vai gastar mais clareador vai com certeza mas você vai também economizar todas as outras cores distintas que você tem deu para vocês entender a diferença sem clareador e com clareador olha só a diferença é imensa né agora vou fazer o seguinte vou desenhar uma folhinha aqui ó uma pequena folhinha para vocês rapidinho que eu sempre gosto de fazer isso aqui mais um aqui rapidinho olha rapidinho né uma folhinha vou tentar fazer sem clareador usando uma pincelada de cada uma tá olha vou usar a mesma pincelada vou até pegar esse azul fazer uma folha verde não tem problema não olha vou pegar então primeiro a gente trabalhe com a luz né vou pegar aqui ó a pinceladinha do azul e vou traçar a folha no meio e vou chugar essa tinta pra lá ó ó aqui eu vou vim de cima pra baixo fazendo isso repara que a minha tinta já está falhando aqui ó olha só viu só já falhou tá vendo ela não consegue chegar até onde que eu quero que ela chegue ó porque tá seco o tecido agora o que eu vou fazer vou molhar a outra folha peguei aqui ó clareador vem aqui ó molhei minha folha e vou pegar o mesmo pincel e o mesmo azul e olha no cantinho do pincel eu vou fazer isso aqui ó olha puxei olha que a minha pincelada anda olha só ela anda olha só ela vai tá vendo que beleza que é a diferença família tá aqui ó esse é o resultado que eu quero mostrar pra vocês olha só eu consegui preencher minha folha todinha e ainda sobrou a minha tinta no meu pincel então essa é a dica de hoje que eu quero dar pra vocês quer deixar com vocês assim se vocês quiserem colocar em prática prepare o coloriador de vocês seguindo essa regra tá bom que vocês vão conseguir fazer os trabalhos de vocês maravilhosos com certeza e o resultado é vidente tá você viu que eu peguei a mesma quantidade de tinta e eu quero conseguir fazer a diferença para vocês aqui espero ter ajudado vocês de alguma forma espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje então vai deixando seu like e deixe seu comentário e compartilhe bastante eu preciso desse termômetro positivo aqui no canal para que eu possa sim continuar com os nossos trabalhos aqui família amo vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser essa foi a dica rápida dessa semana espero ter ajudado vocês de alguma forma e vocês aprenderam como preparar o clareador é desse jeitinho que faz a sua tinta render muito 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 tá bom fiquem todos com Deus tchau tchau beijos e até o próximo vídeo